Oi galerinha, eu sou o Thiago, estamos aqui no Mundo de Ação com Mais Ação. Hoje eu estou aqui com esses Legos, porque hoje eu desmontei eles para montar para vocês como vocês fazem uns personagens do Homem-Aranha de volta ao lar. Então vamos lá? Galerinha, primeiro eu vou fazer um vilão bem legal, ele é o Abutre, então você vai precisar de o Lego Gavião Arqueiro, que tem essa cabeça, que eu comprei e não mostrei no canal ele, você vai precisar também de... deixa eu me aditar aqui para mostrar para vocês, eu vou deixar a cabeça do Gavião Arqueiro separada, vai precisar da Asa do Falcão, tá? Da Asa do Boneco do Falcão, essa aqui, que eu também não mostrei ele no canal, porque eu comprei ele novo, daí as pernas do Peter Quill, do Senhor das Estrelas e Guardiões da Galáxia, do Lego, dele, vai precisar do capacete do Peter Quill, que vai vir junto com a calça, então você já pode separar, né? Esse negocinho que é um foguetinho para voar, que também vem no Peter Quill, então você já pode ter três acessórios que vem no mesmo boneco, fica bem mais fácil. O... essa arminha da Viúva Negra e o corpo do Falcão, que vai vir junto com a Asa, então isso também já é uma boa. Primeiro, você vai pôr assim, você vai encaixar as asas com o corpo e já pode pôr a cabeça. Depois disso, você já pode também pôr o capacete. Deixa eu encaixar aqui, aí. Assim que fica. Daí, você já pode pôr as pernas. Põe uma arma aqui, nesta mão, e daí você põe, pega a outra mão e põe essa parte aqui como se fosse um encaixezinho, ó. Essa parte com os buraquinhos bem pequenininhos. Então, quando você pôr, vai dar para encaixar. Então, assim que fica o seu abutre. Que você pode tirar a máscara dele também. Você pode deixar ele sem a máscara, para caso ele esteja em uma aventura, tipo, você brincando como ele estivesse em uma aventura e daí ele perdesse o capacete, fosse derrotado, se eu tivesse mais de boa, assim, o capacete. Você pode brincar daí. Ok, gente? Então, este é o primeiro, o abutre. Então, agora eu vou pegar o segundo. Vamos lá? Galerinha, agora eu vou ensinar como você fazer o Homem-Aranha com o traje caseiro. Primeiro, você vai precisar das perninhas do Homem de Ferro. Tá, gente? O Timato. O corpo do Kai, do Ninjago. A metade da capa do Doutor Estranho, essa parte aqui, que tem na capa dele. O rosto do Homem-Aranha clássico. O capacetinho, né, sem aquele rostinho do Homem-de-Ferro. Esse negocinho aqui, ó. Tá, gente? Esse negocinho aqui, que daí você pode encaixar o negócio do Homem-de-Ferro. Mas pega ele sem. Um cinto, que pode vir em algum outro Lego. Não sei qual Lego você vai, você pode pegar que tem esse cinto. Mas no caso, o meu veio no policial. Que eu achei mais legal pôr no Batman. Você vai precisar desse negócio da teia do Homem-Aranha. Que vem com os Homem-Aranhas de volta ao lar. Essas teinhas vêm no Homem-Aranha de volta ao lar. No Homem-Aranha longe de casa. Mas eu peguei elas no Homem-Aranha de Ferro. E dois braços. E os dois braços do Homem-Aranha clássico. Você vai pôr o cinto com essa parte aqui na frente, tá? Então, você encaixa. Pode encaixar assim. Daí você também já pode encaixar os braços. E você pode pôr aqui assim, ó. Bem assim, ó. Não sei se vai dar pra ver bem. Mas você tem que pôr assim, ó. Assim. Você põe a capa. Só que daí você aparta ela pra ela ficar pra baixo. Assim. Você prende a capa. Daí você deixa ela ficando assim, ó. Pra baixo. Daí você pode pôr o rostinho. E ela vai ficar assim, ó. Ficando mais grandinha. Daí você põe o capacete. E põe a teinha na mão. Pode ser qualquer teia. Eu escolhi essa porque eu gosto bastante dessa. Essa é bem legal. Aqui. Daí você pode pôr qualquer posição. Tá, gente? Eu vou pôr na outra mão. Porque fica mais fácil. Tá. E olha, gente. É assim que fica o seu Homem-Aranha com o traje caseiro. Tá, gente? Então eu vou deixar aqui. E agora eu vou pro próximo personagem. Já volto. Galerinha. Agora eu vou ensinar a fazer o último personagem. Que é o Homem-Aranha do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Muito legal. Que ele vai tá sem o capacete. Só que com o capacete. Você vai precisar da perninha e do corpo. Do Homem-Aranha. É do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Daí você pode pôr. Já. Encaixar. Daí você vai ter esse negocinho aqui. Que vem com o Senhor das Estrelas. Ó. Esse negocinho que você põe o negócio. A mochila jaca. Você põe nele. E pode pôr. Daí você pega o rostinho do Homem-Formiga. Daí você põe. E põe esse cabelinho aqui. Espetado marrom. Tá, gente? No meu veio no Homem-de-Ferro. Então eu vou pôr ele aqui. Daí você já pode pegar, ó. Esse capacetinho. E pôr aqui. E vai parecer que ele tá com o capacete como se fosse a toca. Uma toca. Então, daí ele... Daí você pode pôr as suas teinhas. Né? Que no caso o meu eu ponho junto. Eu encaixo. Duas teias. E ponho assim. E daí fica assim o seu Homem-Aranha. Então, gente. Eu vou... Eu vou mostrar agora os três personagens juntos. Então eu já volto. Galerinha. Fica assim. Tá? Certinho. Pra vocês brincarem. Ou também porem de coleção. Eu pus mais um detalhe no meu. Que tem a toquinha. Que é esse negocinho vermelho aqui. Vocês podem pôr um de vocês também. Pode pôr qualquer negocinho vermelho. Que dê pra encaixar. E daí põe o capacetinho em cima desse negócio vermelho. Tá bom, galerinha? E também tem o nosso Homem-Aranha com traste caseiro. Esse aqui. E também temos o abutre. Que dá pra tirar o capacete. Vai ser um pouco difícil eu tirar o meu. Até saiu uma pecinha. Mas tudo bem. Aqui. Consegui tirar o meu capacete. Dá pra você tirar as asas e a arma dele. Deixar ele com... Tipo como ele tivesse em casa. É... De boa. Tá, gente? Mas, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. E dá muito... Pera aí. E dá muito like. Tá bom, galerinha? E essa é a nova série do canal. Então, tchau. Valeu.